Imagina só um tônico pra todas as coisas, por dentro e por fora. Começando mais um vídeo da playlist de vídeos de história aqui do canal. E hoje a gente tá na cidade de Colônia, na Alemanha. E estando aqui, a gente só poderia falar sobre água de Colônia. A cidade de Colônia é uma das maiores cidades do norte da Alemanha. Ela tem um milhão de habitantes e um estilo muito contemporâneo. Ela fica no norte do país e está bem próximo da Holanda e da Bélgica. Você sabe que apesar do nome da cidade, eu não tava conseguindo associar o fato de que Colônia e água de Colônia tinham muito mais em comum do que eu jamais poderia imaginar. Em 1709, um perfumista alemão chamado Johann Maria Farina escreveu pro irmão dele, o João Batista, dizendo que tinha encontrado uma fragrância que lembrava uma manhã de primavera italiana de narcisos e laranjeiras depois da chuva. Quanta sensibilidade, né? E que cheiro será que tem isso? E ele nomeou a fórmula de Colônia em homenagem à cidade natal dele. Essa Colônia, ela continha óleos essenciais de limão, laranja, tangerina e toranja. E depois, ele incluiu também fragmentos de lavanda, tomilho, jasmim e até um pouquinho de tabaco. Isso mesmo, tabaco. E o mais interessante era a maneira como era usada essa água de Colônia. Porque ele colocava dentro de um potinho e amarrava esse potinho numa corda e pendurava no pescoço, como se fosse um colar. E ele usava essa água de Colônia pra encenar uma espécie de presença e de cheiro. E aí fica a pergunta, né? Quem será que foi a primeira pessoa que começou a usar o perfume como a gente usa hoje em dia, né? Aqui, aqui, aqui. E pouco depois da criação de Johann Maria Farina, lá no século XVIII, quase todas as casas reais na Europa receberam o perfume. Naquela época, as pessoas, elas acreditavam que quem usava a água de Colônia conseguiria espantar a peste que assolava a Europa naquele tempo. Um único frasco da água de Colônia já chegou a custar o equivalente ao salário de um funcionário público durante seis meses. Você já imaginou o poder e o valor que as pessoas davam à invenção água de Colônia do Johann Farina? E um fato interessante é que, durante a guerra, a marinha era um grande comprador de água de Colônia. Isso porque eles queriam fazer a vida dos soldados que ficavam nos submarinos um pouco menos sofrida. A higiene era bem complicada naquele tipo de embarcação. Já pensou quanto tempo eles ficavam sem banho e trancados naquela situação? Por isso que a água de Colônia era para fazer aquele ambiente um pouco mais agradável. É claro que algo tão poderoso não podia permanecer para sempre apenas nas mãos de uma família, que era a família Farina. Um pouco depois, outros comerciantes aqui da cidade começaram a copiar o produto. O primeiro a fazer isso foi Wilhelm Mughe, que abriu outra perfumaria na rua Glockengasse 4711, aqui na cidade. Na época, ele produziu outro produto chamado Kölnischwasser, que na verdade significa a mesma coisa, água de Colônia. Só que o marketing dele era que essa Kölnischwasser era supostamente um tônico para todas as coisas por dentro e por fora. Não preciso nem falar que isso deu uma briga muito grande, principalmente porque Wilhelm começou a usar o nome da família Farina no material de marketing dele. Naquela época, não existia registro de marcas e patentes, e por isso foi bem difícil recorrer à justiça. A marca de Wilhelm foi a que teve mais sucesso, tanto que qualquer pesquisa que você fizer sobre água de colônia, vai aparecer a marca 4711, que ficou conhecida como a primeira água de colônia do mundo, que na verdade é a segunda, né? Como vocês sabem, é a história agora. E o número é devido à localização do comércio de Wilhelm, que é a 4711, desse nome dessa rua que está aqui na tela. E fez tanto sucesso a marca de Wilhelm, que a marca dele foi comprada pela Vela, e aí depois a Vela foi comprada pela Proto & Gamble, que é a P&G, e em seguida a P&G não queria mais trabalhar com marcas locais, então vendeu novamente e foi comprada agora por uma marca alemã de perfume, chamada em Malhenwerth. Então, hoje em dia, a família Farina, que teoricamente criou a primeira água de colônia, ela continua criando as suas fragrâncias num estilo mais rústico, num frasco transparente de tampa vermelha, enquanto a 4711 de Wilhelm, além de água de colônia original, ele também produz várias variações. Eu só tenho essa aqui de 800 ml. Sabe o que eu achei que o perfume seria, a fragrância seria muito ruim? Mas eu até gostei, é um cheiro bem refrescante, tem cheiro de banho tomado. É realmente o cheiro da manhã chuvosa da Itália, da lalejeira. Aquilo, sei lá o que, queria que essa fragrância cheirasse, né? Então, teve uma aqui que, na verdade, não é original, porque depois, é claro que eles lançaram várias variações da água de colônia. E tem uma aqui que, provavelmente, é o modelo mais moderninho dela, que eu achei bem gostoso. Inclusive, me fez lembrar que eu tô precisando de perfume. Existe uma diferença. Por exemplo, a 4711, ela é algo mais moderno, mais feito em produção em massa. Enquanto a água de colônia da família Farina, ela continua alguma coisa mais artesanal. Tanto que a embalagem, ela parece ser bem artesanal. O frasco parece ser bem artesanal. E, inclusive, a sétima geração, né? A tataraneta, o bab... Tatatatataraneta, do Johan Farina, ela ainda cria, ela é uma perfumista. Ela é quem cria os perfumes agora da coleção da... Dos perfumes da família Farina. E tem uma coleção que ela criou agora, que são os signos do Zodíaco. Eu acho que ela criou isso já pensando no mercado. Tanto o chinês, quanto o mercado brasileiro. Porque existem traduções, tanto para português, quanto para o mandarim. São duas nacionalidades que gostam bastante de signos. Essa aqui é a original. Só que existe uma grande diferença entre uma e outra. A 4711, ela tem um cheiro mais forte. Ela é um perfume bem mais forte. Essa aqui... É bem suave. Gostei. Apesar do perfume ser criado na Alemanha, o Johan Farina, ele deu o nome em francês, porque o francês era o idioma utilizado no comércio. E como a cidade de Colônia era uma cidade importante na rota do comércio, então provavelmente era a língua que era utilizada aqui. E ele já estava pensando ali na venda, né? Deixa aqui nos comentários o que você usa. Se é água de colônia ou se você prefere o perfume. Eu prefiro perfume. Eu prefiro água de colônia. Para você acompanhar mais sobre o nosso dia a dia, lembre-se de acompanhar os stories lá do Instagram e os vídeos de rotina que entram sempre aqui no canal. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo pelo WhatsApp e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau!